Música Vamos lá, que horas são isto? 10 para a meia-noite O exame é as É as 9 Quantos capítulos é que me faltam para esta porcaria? 5 capítulos Eu vou chumbar, vou tão chumbar esta porcaria Eu vou chumbar, eu vou chumbar, eu vou chumbar 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 Se calhar este sonho foi uma dica para eu começar a estudar. Enfim, vou ver uns vídeos no YouTube. O que é isto? Oi bebes, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos um vídeo onde eu vos vou ensinar a terem grandas notas, nos exames. E talvez vocês estejam a questionar-se... Cátia, estamos em Maio, este vídeo? A sério, já? Sim, já! E se calhar já devias ter dado um check nesse estudo aqui antes de ontem. Por isso, sem mais demoras e antes que os exames comecem, nós ainda estamos aqui a ver este vídeo, vamos lá entrar nos truques cínicas para teres vinte nos exames. A primeira dica é começares já a estudar. Isto porquê? Porque assim vais ter muito mais tempo para estudar, cerca de um mês até aos teus exames. Ou seja, podes estudar um bocadinho todos os dias, podes apontar muito mais dúvidas para perguntar-te aos teus professores e acredita que o teu nível de stress vai descer consideravelmente. Desta maneira, vocês podem pensar que eu vos estou a complicar a vida, mas não, estou-vos a facilitar e muito. Por isso, pega já nos teus livros e começa a estudar. Mais importante do que estudares muito, é estudares nas alturas certas e para isso tens de conhecer o teu biorritmo. Mas o que é esta conversa de biorritmo? Biorritmo é o teu ritmo biológico. São as alturas do dia ou da semana onde tu estás mais proactivo ou menos para estudar ou para fazer o que quer que seja. Basicamente é o ritmo do teu corpo, da tua energia, de tudo. E para isto, para tu analisar o teu biorritmo, é boeda simples. Durante uma semana faz este exercício. Estás a estudar e estás cansado. Analisa. É de dia? É de noite? Basicamente vais vendo isto todos os dias e vendo quais é que são as alturas mais propícias para estudares ou não. Assim, quando fores estudar, vais ter um estudo muito mais eficiente e esforçares-te muito menos para basicamente assimilares a tua matéria. Assim, à medida que estudas, sabes exatamente o que é que te falta estudar, sabes exatamente as coisas que já fizeste ou que não fizeste e assim consegues planear o teu estudo com o tempo que ainda te falta para o exame e estás sempre super organizado e não tens que andar para trás e para a frente com papéis para ter a certeza do que é que fizeste ou não. Dicas! O mais importante, sem dúvida, são os teus apontamentos, os teus resumos, a forma como tu estudas. A forma como eu gosto mais de estudar e acho que acaba por ser a melhor é escreveres resumidamente os slides ou o material que tenhas da cadeira ou disciplina e fazeres exercícios relativos a esse capítulo. E para isso, podes realizar-me alguns truques que vão facilitar o teu estudo, a memorização e basicamente fazer com que tenhas melhores resultados. Utiliza cores diferentes de canetas para ressalvares diferentes coisas e seccionares bem os teus apontamentos. Por exemplo, uma cor para títulos e subtítulos, outra cor para definições e exemplos e ainda um sublinhador para sublinhar as palavras-chave. Vai tornar os teus apontamentos muito mais intuitivos e até são muito mais bonitos de se ver e mais fáceis de memorizar. Depois, eu também aconselho a que vocês utilizem post-its para apontarem as vossas dúvidas e levarem facilmente aos vossos professores, sem ter que estarem a escrever nos próprios apontamentos qual é a vossa dúvida. E por último, usa fita cola colorida para colocares em cada capítulo do teu estudo para ser super fácil e intuitivo e te dá para apontar do que tu queres. E fica muito jeito também. E como estudaste com imensa antecedência, tu no último dia podes e deves seguir esta dica que é, basicamente, em vez de fazeres isto, não. Vais relaxar, beber a tua série favorita, beber um chá, editar um bocadinho. Se quiseres, pronto, até podes reler um bocadinho os teus apontamentos, só para não te sentires assim tão mal. Mas, basicamente, a ideia é que no último dia, antes do teu exame, relaxes ao máximo, reduzes a tua unidade de stress e, basicamente, prepares-te mentalmente para o exame. E pronto, bebes, este é o vídeo de hoje. Espero que isto vos tenha motivado para vocês estudarem e serem grandes alunos nesta época de exames. A educação é muito, muito, muito importante. Primeiro a educação e depois tudo o resto. E, portanto, eu espero que este vídeo seja útil para vocês, de qualquer maneira. Vão lá dizer aos vossos pais que os youtubers também me ensinam coisas úteis e vos falam de cenas importantes, sem ser, tipo, dançar e uma barba crescer. E, ah, pronto, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham mesmo curtido. Deixem o vosso like, se vocês gostaram. Subscrevam também aqui ao canal, se não me fizeram. E também ativem as notificações, o sininho, que é para saberem sempre que os vídeos saem aqui no canal. É isto por hoje. Eu gosto muito de vocês e nós vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!